METINHO METINHO GRITO Já faz um mês que estamos separados Faz trinta dias que eu não sinto mais seu cheiro Já não suporta ficar mais a meu lado Prefere dormir abraçada com o seu traveseiro Já não suporta ficar mais a meu lado Prefere dormir abraçada com o seu traveseiro Viver assim para mim é um castigo Na mesma casa com alguém que não me quer Mas eu te amo, sou fiel pra sorte sua Por não procurar na rua o carinho de outra mulher Mas eu te amo, sou fiel pra sorte sua Por não procurar na rua o carinho de outra mulher Por que você faz assim? Não vê quem está me perdendo Só me conte a verdade O que está acontecendo Me tire dessa prisão Quero ser livre pra voar Pra não viver com traição Liberta meu coração Já que você não quer me amar Já faz um mês que estamos separados Faz trinta dias que eu não sinto mais seu cheiro Já não suporta ficar mais a meu lado Prefere dormir abraçada com o seu traveseiro Já não suporta ficar mais a meu lado Prefere dormir abraçada com o seu traveseiro Viver assim para mim é um castigo Na mesma casa com alguém que não me quer Mas eu te amo, sou fiel pra sorte sua Por não procurar na rua o carinho de outra mulher Mas eu te amo, sou fiel pra sorte sua Por não procurar na rua o carinho de outra mulher Porque você faz assim Não vê quem está me perdendo Só me conte a verdade O que está acontecendo Me tire dessa prisão Quero ser livre pra voar Pra não viver com traição Pra não viver com traição Liberta meu coração Já que você não quer me amar Por que você faz assim? Não vê quem está me perdendo Só me conte a verdade O que está acontecendo Me tire dessa prisão Quero ser livre pra voar Pra não viver com traição Liberta meu coração Já que você não quer me amar Pra não viver com traição Liberta meu coração Já que você não quer me amar Hoje está debaixo Compra a Cash Visão Medina saved Segunda Pedra Est架 Contra Eu vou embora mas não vou te esquecer Sempre lembrando de tudo que aconteceu Aquele amor que nós passamos juntos Amor gostoso entre você e eu Os nossos filhos vão ficando com você Mas não esqueça que em breve eu voltarei Meu coração vai partido de dor Mas de vocês eu nunca esquecerei Meu coração vai partido de dor Mas de vocês eu nunca esquecerei Raíssa eu te amo E sempre vou te amar Cuida bem dos nossos filhos Até quando eu voltar Raíssa eu te amo E sempre vou te amar Nós vamos ser felizes Quando eu voltar Eu vou embora mas não vou te esquecer Sempre lembrando de tudo que aconteceu Aquele amor que nós passamos juntos Amor gostoso entre você e eu Os nossos filhos vão ficando com você Mas não esqueça que em breve eu voltarei Meu coração vai partir de tudo que aconteceu Meu coração vai partido de dor Meu coração vai partido de dor Cuida bem dos nossos filhos Cuida bem dos nossos filhos Até quando eu voltar E sempre vou te amar E sempre vou te amar Nós vamos ser felizes Quando eu voltar Quando eu voltar Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Tchau Tchau